Você tá se esforçando Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Veste a roupa aí, vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Você tá fazendo muito bem sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Veste a roupa aí, vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade beija bem demais Abracei seu corpo Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Mas minha saudade beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual Não é nada pessoal Não é nada pessoal Mas igual minha saudade ninguém faz igual